Cara, eu não sei se você sabe, mas nesse ambiente aqui, ó, todos os pilares são embutidos na estrutura. E nós estamos falando de um sobrado. São dois andares, são duas lajes, 100% apoiados em pilares de 10 centímetros de diâmetro. Tá aqui, ó, de pé, perfeito, sem nenhuma alteração estrutural há quase quatro anos, eu acho. Tem até vídeo do canal aqui, lá no começo, mostrando eu executando essa obra e mostrando os pilares que a gente inseriu. Então, se você quer saber sobre isso, se é permitido, se a norma autoriza, se é seguro construir desse jeito que a gente fez aqui, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar agora com dados técnicos e reais de obras que a gente já executou, se realmente é seguro ou não. Quer saber? Fica comigo aí e vamos nessa. Cara, depois de tantos anos fabricando blocos, construindo casas, galpões, muros, todo tipo de estrutura com esse método, eu acho que eu já tenho um pouco de conhecimento pra falar se realmente é seguro ou não, né? Então, em vários vídeos aqui, eu já falei que os nossos blocos têm apenas a função de vedação. Muita gente ainda não entendeu isso até hoje. Não é porque a gente embute os pilares dentro do furo do bloco que ele é um bloco estrutural. Não! No sistema de alvenaria estrutural é bem diferente. As barras que passam dentro dos furos dos blocos e fazem todo aquele travamento da alvenaria é só pra estabilizar a alvenaria. O peso da estrutura, ele é descarregado diretamente sobre as paredes e, por isso, os blocos precisam ter uma resistência bem maior do que os nossos, que são, que têm apenas a função de vedação. Beleza! Até aí, tudo certo. Então, significa que se os nossos blocos têm função de vedação, a gente precisa de pilares, que o pessoal chama de coluna, de colunas pra segurar a laje. E pra distribuir a laje nessas colunas, a gente precisa de vigas. Tudo bem. E aí, surge aquele grande dilema. Mas, Thiago, a norma, ela indica uma dimensão mínima de pilar. O pilar precisa ter uma seção mínima pra ter segurança, pra ter estabilidade. E aqui, dentro dos nossos blocos, a gente faz um pilar muito menor. Pra você ter uma ideia, o nosso pilar, o furo do bloco, na verdade, dentro do bloco, ele tem 10 centímetros de diâmetro, do tamanho de um tubo de esgoto de 100 milímetros. É desse tamanho, assim, mais ou menos. Então, o pilar que a gente faz, ele tem diâmetro de 10 centímetros, que é exatamente o tamanho do furo. A ferragem já é bem menor, porque tem um recobrimento concreto. A ferragem fica com 7, 8 centímetros de diâmetro, mais ou menos. É um pilar bem menor. E a norma, a NBR 6118, ela indica o mínimo de pilares, pra construções residenciais, de 360 centímetros quadrados de área. O que é que significa? Significa que o pilar, ele tem que ter uma área, uma seção. Vamos supor que eu corte o pilar. Tem um pilar aqui em pé, eu corto o pilar no meio. Essa seção aqui, ó, superficial do pilar, essa área em cima dele, em cima do nosso corte, precisa ter pelo menos 360 centímetros quadrados. Isso dá um pilar de, no mínimo, aí, 14, vamos botar uma parede de 14, um pilar de 14 por 26. Pronto, um pilar de 14 por 26, ele atende esse requisito de 360 centímetros quadrados. É um pilar bem grande, comparado ao nosso pilar de 10 centímetros de diâmetro. Olha só, um pilar de 10 centímetros de diâmetro, desse tamanho, contra um pilar de 14 por 26. A diferença é muito grande. Então, o que acontece? O meu pilar de 10 centímetros de diâmetro, com certeza absoluta, e suporta bem menos peso do que um pilar de 14 por 26, e que tem a seção de 360 centímetros quadrados, como a norma pede. Agora, uma pergunta intrigante. Quantas obras, obras que eu digo é construção residencial, que os pedreiros constroem sem projetos, sem dimensionamento, sem nada. Quantas obras você vê aqui no Brasil, na cidade que você mora, aqui onde eu moro, eu vejo também, que tem pilares, todos os pilares, com no mínimo 360 centímetros quadrados de área. Mas eu, para ser sincero, só grandes obras, só grandes prédios, só grandes empreendimentos, que tem projeto estrutural bem dimensionado, que tem arquitetura, que são aprovados na prefeitura, enfim. É a minoria, tá? É muito normal você ver diversos tipos de projetos com pilares padrão, como esse pilar que vende em uma loja de ferragem, por exemplo. É muito comum a gente chegar em uma loja de ferragem e encontrar aquela tradicional ferragem 7 por 17. E com essa ferragem 7 por 17, se faz um pilar de 10 por 20, com recobrimento mínimo. O recobrimento nem atende a norma, que a norma pede no mínimo 2 centímetros e meio. Então, é assim que se constrói no Brasil. E quantas casas dessas caíram? Mas eu desconheço algum caso aqui na minha cidade que caiu de casa que tem esses pilares e que tem essas vivas. Eu já vi prédios que caíram. Aqui a gente tem muito problema de prédio caixão, afundação mal feita, tijolos, prédios antigos que vieram à ruína. Mas essas casinhas que o pessoal faz sem dimensionamento, nas coxas mesmo, estão todas de pé. Eu, como engenheiro, tenho a responsabilidade técnica e não posso resetar obras fora das boas práticas de engenharia. Mas também, eu como engenheiro, tenho a atribuição para dimensionar, para calcular e para indicar uma estrutura que eu sei e que eu atesto, através de dados, através de estudos, que ela é segura, que ela é estável. Então, o que acontece? A gente tem as normas que a gente tem que seguir. Tem lá as NBRs, NBR 6118, NBR 15575, que inclusive essa NBR abre um precedente para a gente construir edificações residenciais da fundação até a última laje, de até 6 metros de altura, sem precisar atender essa dimensão mínima da NBR 6118, que é um pilar de 360 cm² de seção. Então, ela permite, ela indica, na verdade, que a gente pode construir isso. Claro, se for dimensionado, se for calculado, se for atestado através de estudo, que aquele pilar menor é seguro. E é exatamente isso que a gente faz. Então, quando a gente executa nossas obras, a gente não faz no achismo. Ah, eu acho que eu vou botar dois ferros aqui, dois ferros ali, um pilar ali, concreto, e vai dar tudo certo. Não é desse jeito. É tudo dimensionado. A gente faz a sondagem do subsolo para ver a resistência do solo. E aí, de acordo com essa resistência, o calculista vai ver o peso da estrutura e vai calcular qual a fundação que é necessária para suportar o peso dessa estrutura nessa resistência de solo. E ele também vai calcular, de acordo com o peso da estrutura, qual o pilar necessário, quantos pilares e a posição desses pilares ao longo de toda a estrutura. Para você ter uma ideia, aqui nessa estrutura, aqui eu estou numa sala de 6, essa parede aqui tem 6 comprimentos e essa parede aqui tem 3, é 6 por 3, é 18 m². E em todas essas paredes aqui, eu tenho, acredito que 11, ou é 10, ou é 11, vamos considerar 11. 11 pilares embutidos, pilazinhos de 10 centímetros de diâmetro. Isso aqui foi dimensionado, foi calculado, e as ferragens, a disposição, o posicionamento desses pilares, foi tudo calculado para atender a estabilidade e a segurança dessa estrutura. E aqui está, perfeita, nunca tivemos problema nenhum de recalto, nem de torção, nenhuma variação estrutural nessa estrutura aqui que a gente executou, assim como também em várias casas que a gente já construiu ao longo da nossa trajetória aí nesses últimos anos, trabalhando com os blocos de concreto celular. Então, resumindo tudo isso que eu te falei até agora, eu não sei nem se você entendeu, né? Quem não é da área, quem não conhece as NBRs, quem não conhece os termos técnicos, talvez tenha ficado um pouco voando aí, viajando na maionese do que eu falei, mas aí você pode pesquisar na internet o que é uma NBR, o que é que fala a NBR 6118, o que é que fala a NBR 15575, e aí você vai entender mais ou menos o que é que eu estou querendo dizer. Resumindo tudo o que eu falei até agora, é seguro sim construir com pilares menores, embutido nos blocos, se for feito um dimensionamento, se for calculado e se através de dados e estudos for atestado por um profissional capacitado, que esse pilar e que essas estruturas promovem segurança para edificação, beleza? Então, não é indicado você pegar um pedreiro na esquina, um cara que não tem formação, para ele dizer, ah, bota três pilares aqui, bota dois ali, bota um ali, desse tamanho e faz de todo jeito e vai ficar de pé. Não é indicado. Pode ser que ele acerte? Pode. A maioria das vezes ele acerta, mas também pode ser que ele erre. E aí se você pega um profissional capacitado, um engenheiro ou um calculista para dimensionar a estrutura, para fazer um projeto bem embasado, aí sim, você garante que a sua estrutura vai estar segura e que você não vai ter problema no futuro. E pode ter certeza, cara, a pior coisa do mundo é você gastar uma nota para construir uma obra, para construir a sua casa, para dar acabamento, para colocar revestimento, para colocar porta, para pintar a massa, fazer tudo que tem que ser feito. E depois que você coloca todos os seus móveis lá dentro, que você está lá morando, usufruindo do seu bem, a parede começa a rachar, a laje começa a ceder, a viga começa a riar, ocorre toção na fundação, uma casa funda, veja, é um andudo de cabeça. Depois que você já está morando, que você já está alojado com a sua família, você tem que sair da casa e aí tem que iniciar um processo de reforma e dependendo do problema, você pode gastar até mais do que gastou na fase da construção. Então, vai por mim, não vale a pena o risco. Quer construir com segurança, estabilidade e garantia, contrata um profissional, faz um projeto estrutural e se você não conhece nenhum projetista aí na sua região, nós temos uma equipe de projetistas, desde arquitetos que fazem projetos arquitetônicos, calculista, que faz projeto estrutural, temos projetos auxiliares também, que é elétrico, hidrossanitário, todo tipo de projeto hoje a gente já consegue elaborar e o melhor de tudo, modulado para a nossa tecnologia, então você vai economizar muito mais durante a execução com os blocos de concreto celular. Beleza? Então, eram essas informações que eu tinha para te passar nesse vídeo. Fica tranquilo, que se você construir com os blocos de concreto celular da forma correta, com base no estudo bem feito, nunca vai ter problemas estruturais e a sua casa vai ficar de pé, intacta para o resto da vida. Show de bola? Me chamo Thiago Mello e te vejo no próximo vídeo.